Salve, rapaziada! Começando o vídeo novo no canal, diretamente... Love the Funk House! Antes de mais nada, já deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Ruma 3 milhas, 3 milhões de inscritos, mano. Tamo chegando, vai ter uma festa, o bagulho vai ser louco, mano. Vai ser de verdade. Mano, no vídeo de hoje é contando todas as famosas que o Gabi já pegou, como foi. Tô brincando! É isso, cara! E as famosas que ele pegaria, né? Tô brincando, não vou dizer nada disso. Mas não deixa de ser tão diferente, porque é um PPP. Então, se você já pegou, você vai ter que falar. Tipo, eu não peguei, pá... Não adianta meter o louco, porque, mano, o Tato, esses dias... Ele sabe de tudo. Ele dormiu aqui e ficou a madrugada inteira conversando, falando as minas que ele já pegou. Aí, automaticamente... Ele gosta de falar de minas. Eu tô quer dizer que você tá sabendo um monte de coisa. Eu tô quer dizer que você tá sabendo um monte de coisa deles. Um monte, mano! Então, se você não falar, ele vai falar, mano! Eu te liguei aqui. Ah, obrigada! Nossa, meu amor, cara! Não, eu me liguei aqui. Passava de ficar com você. Você tá sentado em cima. É, você... É, eu sim, o bagulho tava bonitinho. Era ele! Aí! Eita! Eu não sentei. Segura esse... Eu tenho que segurar esse bagulho aí. A equipe de milhões aqui, ó. Foi! Tamo de volta! É isso, mano. Acontece. Isso daí é só uma confirmação que o bagulho tá com... Pisco... Eu não tô no pisco dentro. Ele? Não, vambora, vambora. Já vamos começar então do jeito certo? Começa você, mano. Mano, do jeito certo de verdade, mano. Na menina que ele era apaixonada. Ih! E o Tato falou que ele era apaixonado no último vídeo, né? Não, e o Tato ainda falou que pega também. Aí, pra você ver. Melody! Ah, a Melody tá ligada, né? Eu e o Tato gostam muito dela. Acho que a nossa amizade, assim, são as meninas que a gente pegaria, assim. Falaram, mano, quem pegar vai dar sorte. Não é aquela parada, tipo assim, ah, nós dois pegaria. Mas quem ela dá moral vai dar sorte, né? É, pelo menos os caras tão numa comunhão aí, mano. Por enquanto, né? Vamos ver depois. Primeiro pega, os caras vão até brigar. Ela também tem uma irmã gatinha, né? Dá pra mais... É, dá pra dividir suave, mano. É, o Tato não foi bem desse jeito, não, mano. O Tato falou, ah, o Gabi falou que pega, mas eu pego. Ó, ele tá sendo mais educado, mais parceiro, mano. O pessoal tá vendo quem divide e multiplica, né? Mas vamos nessa. Vamos partir pra próxima. Agora o bagulho vai ficar um pouquinho mais de verdade. MC Tami. Passa, Lucas. E por que você passa? Ah, porque, tipo, eu não vejo um... Que ele é esse lelã, não. Tô ligado, ele é uma menina da hora que eu tá bem, mas... Mas... Vou falar igual eu sempre falo. As ideias, mano. As ideias, mano. Então vamos pra próxima, né? Próxima, DJ Nat. DJ Nat, minha parceira. Pô, já peguei, mas não pego mais, não. Tô suave com a amizade agora. Tá ligado? Foi bem nas antigas mesmo, né? Faz quanto tempo que nós pegamos ela? Nós de virgula. Nós de virgula. Faz quanto tempo? Tintint. Uns quatro meses. Faz. Faz. Eu cheguei em São Paulo. Caramba, nós de virgula. Mas depois de lá é só amizade, Tati. No outro vídeo eu não queria dar muito... Muita... Exposite, né? Que o pessoal fala. Quando o Tato falou. Ah, mano, eu não pego. Passa. Ah, mas e aí? Pra ver se ele fala mais coisa. Agora o Gabi tá soltando, hein? É, o Gabi tá... Quando que nós pegou ela? Quando que nós. Nós é ladinho. Tá ligado? Mas enfim, vambora. Agora aproveitando que ela tá aqui, né mano? Vamos fazer o bagulho ficar mais de verdade. Bruna Anjos. Eu passo do meu parceiro aí, ó, tá? De casalzinho com o meu parceiro. Mentira, gente. Ele é meu amigo. Qual parceiro? Menor Caio. Mentira, ele é meu amigo. Caio White, né? Caio White. Tem o Caio Black, ele é o Caio White. Tem o Caio Black, bege e o Caio White. Pra não falar Caio Branco. É, a Bruninha tá moiada. Vamos lá. E também ela já foi tipo... Já deu uns beijinhos no Tato também, né? Tipo... Tá ligado, né mano? Mas respeita a parada. Os caras tão se respeitando então, né? Um, mas eles dividem, o outro não se respeitam. Tá ligado. Então vambora. Tá, pegou minha frase, olha lá. Eita! Mas aí, mas pera aí. Ela falou que ia pintar o cabelo de azul. Ele falou que ia pintar só se ela pintasse azul. Não, se ela pintar não há chance pra ela. Olha! Olha! Nossa! Não, pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Não, se ela pintar eu dou uma chance. Digamos que é bipolar então. Se ela pintar eu dou uma chance. Depende. Se ela ficar bonita eu dou uma chance. Nossa! Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Eu acabaria o vídeo por aí. Vamos lá. Acabaram, vamos pra próxima. Vamos lá, vamos lá. Bagulho louco. Bruder! Bruder, eu passo. Minha bebezinha, ela. Minha bebezinha? Minha amiga, minha bebezinha. Quanto já pegou? Nunca peguei. Nunca peguei. Ela e o Tato. Será que já pegou? Já pegou, Tato? Tá louco. Poxa, dá o papo. Peguei a Bruder não, pai. Cê juro? Ah, agora cê tá louco. Agora cê tá louco. Tato que quando ele mente, ele não abrir a boca pra falar. Peguei a Bruder. Peguei a Bruder. Peguei a Bruder. Peguei a Bruder três vezes. Uma no estúdio. Outra, né? Foi lá na casa dela no Guarujá lá. E que que né? Foi lá na casa dela? Jogamos sinuca e conversamos. Abra a boca. Ele tá jogando um... Ele joga na boca. Não cai na lábia dele não, mano. Ai, ai, ai. Então vamos pra próxima? Vamos que o bagulho tá tão louco. Lavínia. Ela é daqui da House? Que Lavínia. Aquela que é da sua cidade também? Eu passo, é louco. Porque elas é daora, eu acompanho. Mas tá ligado? Também visam as meninas mais velhas. Tá ligado? Ela é a melhor via também. É isso mesmo. Ela tem quantos anos? Ela é da minha, né? Não sei, mano. Acho que tem 14. Acho que tem 14. Vamos ver... É você agora, né? Ou eu? Eu vim te perguntar. Gabi Sayuri. Gabi Sayuri? Ah, parça. A gente tá agoniado. Vai, dá um papo então. Ah, mano. Eu passo. Eu sou uma menina que ela tem um futuro muito belo, pá. Mas eu passo, mano. Acho que... Vamos atrapalhar, né? O Tato tá diferente, velho. O futuro é muito belo. Tá com as palavras bonitas. Tá com as palavras bonitas. Tá com as palavras bonitas. Muito belo, né? Eu sou tipo calmão, né, mano? Eu sou posturadão. É diferente. Não, já que ele falou que acompanha, se ele acompanha uma, ele acompanha a outra, tá ligado? Maria Paula. Não conheço. Da House também. Grava vídeo com a outra. Ah, é. Pode falar. É tipo Cris e Greg. Ela falou de uma. Eu vejo a Maria Paula e eu vejo a Lavina e já respondo pelas duas, tá ligado? Porque eu acompanho muito as duas. Sou muito fã, mas... O que elas deixam de mim, mano? Eu sou brava. Sou brava dançar muito. Você que é o... Hi Oliver. Mano, eu passo. Eu passo. Eu deixo os meus amigos que é mais velho. E por quê? Que que é? Eu acho que é tipo um novo bagulho. É um papo. É um papo. É um papo. Vamos nessa, então. Agora... Uma que também é da Love. Já que você gosta de mulher mais velha. É. Já que você gosta de mulher mais velha. Não sei quem você vai falar. Quem que você acha que é? MC Erika lá. MC Erika? Mano! O jeito ela tá falando isso pra mim, eu não pego ela não, mano. Tá louca. Você é louca, mano. Não pego ela não. Tchau. Por quê? Tchau, então? Eu gosto de menina mais... Sei lá, mano. Mais suavinha. Mais da minha idade, assim. Tipo, perto da minha idade. Ô, você tem que pular, mano. O que é isso? Pô, você tem que pular, mano. Vocês entenderam, vocês entenderam, mano. Tipo, mais perto, tá ligado? Não seja muito longe. A Erika deve ter uns quantos? Uns trinta e quatro anos. Mas um quanto ela deve ter, mano? Mano, ela tem vinte e quatro. Vinte e quatro, né? Entendeu? Já é vinte e quatro perto dos trinta, perto dos quarenta. Já não pega, tá ligado? Eita. Então, vamos pra próxima. Então, vamos tirar a Anitta aqui. É, vamos tirar a Anitta. Hum, Anitta? A Anitta já abriu uma sessão. Tô bonitinho. A próxima é a Maria Clarinha. Maria, não. Tipo assim, mano. Rolou um clima, mas eu acho que já era. Depois a Stephanie ficou louco, né? Eita. Corou esse clima aí. Mas por que o Tato tá rindo de tu lá, mano? Quietinho. A cabeça da... Ai, a... Ele não pode dar risada de nada, porque eu tenho umas paradas aqui dele que... Não, não tenho não, não tenho não. Tenho sim. Tenho sim. Então, mano, se você... Tá na minha reta. A próxima resposta da Grisada, ele já solta uma ação aqui, mano. Tá na minha reta. Eita do Tato já ficou sem a U. Enfim. Enfim. Isso daí é assunto pro próximo vídeo. Agora, Giovanna, da Sobre Funk, apresentadora. Pego, mano. Ele é gato. Nossa. Nossa, esse daí parece que ele quer muito, mano. Nossa, ele é gato. Giovanna. Mas já ficou? Nunca fiquei com o convite. Então já fica aí o convite. Nunca fiquei com o convite. O que vocês estão fazendo pra mim, mano? O que vocês estão fazendo pra mim, mano? O que vocês estão fazendo pra mim, mano? A proposta tá em alta. Vai, vamos nessa. Vamos lá. Tá aqui da House também. Rafaela Macedo. Não. Eu deixo pro parceiro que gosta dela pra cá, né? Quem? VZS, VZS. É? Pega a maior bingo, ela acompanha todos os vídeos. Daí eu fico suave. Tá ligado? É, dessa eu não sabia, mano. Eu também não, hein? Soltou aqui. VZS fala assim, mano, essa menina é meu sonho, mano. De consumo. Se eu namoro a menina desse, eu paro o cu todo. Ele fala desse jeito. Caraca! Eita! Já vamos chamar ele pra colar aqui na House, então também. Chamo, chamo. Chamo que vai dar bom. Então vamos pra próxima, mano. Já que ele passou a Rafaela Macedo por causa do amigo dele. Essa aqui eu tenho certeza que... Que ele não vai passar por conta de nenhum amigo. É, essa aqui eu tenho certeza. Então vamos. Camilinha. Eu passo. Mas não é por conta de amigo. Não é por conta de amigo nada. É por causa de nós dois mesmo que não deu certo e é isso. Cada um pro seu canto. Ela também tem um futuro muito belo, pá. É o mesmo menino próspero, tá ligado? Mas vamos deixar interferir nisso, né? Vamos nessa, então. Mas já pegou? Já peguei, já. Certo. Vamo lá. Stephanie Carvalho. É, você é louco. Quando ela me chamar, é isso. Não, então ela tá chegando aqui. Ela tá no papo de uns 15 minutinhos daqui. Estou esperando aqui, sentado. Então ele falou que ia sair. Mas ele vai sair mais então, é? Não, mas tem que ver essa parada aí. Porque a Bruninha vai fazer o azul. Daí o azul já ama azul, entendeu? Daí já ganha meu coração. O que que vai acontecer? Mano, o menino tá artilheiro, não tá não? Eita! Só chutando no gol, filho. Meu Deus doido, mano. Doido. Você sabe, né, Tato? Eu amo azul, né, Tato? Eu amo azul, né, Tato? Não perdi nada, mano. Eu tô quietinho. Eu amo azul, então vamos colocar mais uma pessoa na lista. Tati Zaki. Tati Zaki? Ah, mas ela tem 30 anos, mano. Ah, ele morreu isso hoje. Ele tá morrendo isso hoje. Ela tem 30 anos, mano. Não pega um não, pode parar. Eu amei essa capinha, é azul. Vamos ver então. Deixa eu ver uma pessoa do cabelo azul. Porque tem mais, mano. Não tem? A Bellica. Bellica? Ela namora, pai. Namora? Ai, é complicado. Já está o que é, namora. Já está o que é, mano. Tá pra frente, tô te falando. Vamos pra próxima então. Independente, ele falou que gosta muito de azul. Já que a Bruninha vai pintar o de azul. Mas o Stéfano tá vindo aí, você vai se arroiar aí. Bruna Gabriela. Daqui da House. Ah, não, não, não. Da outra vez a gente colocou a Bruna Gabriela, só que a gente viu que ela é muito novinha, então não dá pra colocar. Ela aqui da House também é braba, mas só aqui não dá pra colocar 30 anos. Então vamos pular, vamos pular. Puxa o próximo. Já que você colocou uma pessoa muito nova, coloca uma pessoa muito velha. Então vamos colocar uma pessoa mais avançada. Barbie Maia, aqui da House também, hein. Pega ou não? Tô suado. Por que não? Tô suado. Tipo, ela namora, tá ligado? Ela tem 51 anos. Que que assim, tipo... 51 anos. Ela namora. Ela namora. Já falando, tipo... Caraca! Ela tem 51 anos. Entendeu? Mas é só, tipo, caso não namorasse e tal. Tô suado. Tô suado. Ela tem a idade da minha avó. Ela tem a idade da minha avó. Ela tem a idade da minha avó. Vou pegar... Tá louco? Ela colocou um preenchimento labial, um silicone. Ela tem idade pra ser minha avó, pai. Você tá maluco? Tô de boa, mano. Mas, ó. Acabou aqui os nomes da lista. Mas tem alguma mina assim que, tipo, queira colocar e pá? Porque no final do vídeo, o Tato colocou umas mina. Colocou três mina. Vamos colocar três mina pra ele também. Você sabe de alguma, mano? Se não quiser falar, você já joga aí. Três mina que você pegaria. Tem sim, pai. E você pegaria a Chicardone? Passaria. Passaria. É verdade. A Chicardone. A Milena Maia. Passa. Passa. As duas. As duas. Tem mais alguma? Fala uma mina aí, gente. Mais duas minas, vai. Pra finalizar o vídeo. Aquela Isa Moraes. Não, Isa Moraes. Pode ser. Você pegaria? Não. Que loucão, mano. Namora também? Então, agora... Namora? Ela tá vindo pra cá. Quão? Ela namora. Vocês não querem pegar? Mas quando é que... Ela é da hora. Ela fala comigo. Mas é só amizade. Hoje, né, que ela tá vindo? Não, ela chega amanhã. Vocês vão dormir aqui? Ah, então eu vou dormir. Eu vou dormir aqui também. Mas, mano... A Vicky. Quem é a Vicky? A Vicky eu deixo pro Tato, mano. Que Vicky? Tá louca. A Vicky namora também. Nossa, é verdade. Ela começou a namorar... Olha que sapeca, mano. Você vê, mano? Ela falava de você pra caramba. E começou a namorar na outra semana. Mas, mano, a única mina que ele levantou aqui, ele falou que não pegaria. Vamos falar de minas que você pegaria. Que você tem vontade. Que você tá instalminhando. Doido fala da Isa Moraesia. E a Larissa Flor? Eu não pego, não. Nossa, é calzeiro, cara. Eita! Não, eu pegaria uma semana passada. Daí, depois que ela começou a ficar... A falar sério com o Tato, tá aliado. Tipo, trocar umas ideias e ouvir que o Tato tá gostando dela sempre. Tipo, toda hora falando dela. Eu tô da hora. Ei! O mano tá jogando... Não, minha galera. O vídeo é mais sobre mim. Não, eu já tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. O Tato é nó. Não, vergonha. Não, não, não. Me deixa tudo trincado pra não falar. Porque você abriu o boqui a boca e ele fala mesmo. Ele fala dela sempre, tá ligado? Então eu não vou pegar a mina que o moleque tá gostando. Porque... Tá ligado? Não vou falar que eu pego a mina que ele tá gostando. Entendeu? Isso é minha amiga, né? Então é isso, mano. Até agora também não falou uma mina que pegaria, né? Pelo menos uma que você pegaria. Eu não falei uma que eu pegaria. E a Tozedo, Gabi? Oi? Tozedo. Já peguei, mas não peguei. E a Mirela, se ela não voltar escudinho agora? Não pego, não. Certeza? 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 Pego, tá louco. E a... Ela pegou o VCS e a... A Mirela? A Letícia. A Letícia. A Letícia pegou o Coutilha. Eita, mano. Eita, mano. Eita, mano. Não deixaram nem assunto pro próximo vídeo, nem nada. É só jogando. Já duplica 1 em 2. Deixa eu ver. 2 em 1. É, Adonso, o que que você pegaria? Aqui, ó. Ele tá crítico agora, né? Pai, você sabe isso, mano. É feito no momento. Eu não sei o que eu ia falar. Eu pego, mano. Fala, então. Fala, fala, fala. Ah, eu sei. É, meu Deus. É, meu Deus. Eu sei o que foi com vocês dois. Fala, Bruninha. Abla. Mas e ela? E a minha amiga? E ela logo mandou mensagem. E ela? O Gabi veio aqui no rolê e só pode ficar com a Camilinha. Camilinha? Camilinha. Camilinha. É a Camilinha, irmã do... É, eu mandei. É, eu mandei. A Letícia? Falou. Mentira. Eu fui lá e ela me bateu. Ela me agrediu. Ela me agrediu. Ela me agrediu. Eu não fiquei com ela, não. Ela só me agrediu. Fui embora. Eita. Mas você foi lá pra ficar com ela? Não. Eu fui lá pra vir me... Mas você já ouviu, Leandro. Não? Não fala nada entre nós. O Tato não fala... Não fala nada entre nós. Mas é isso, rapaziada. É, ele tá me metendo louco aqui também. Tá expondo só as paradas do Tato, mas não tá falando quem ele pegaria. Mas num vídeo aí... Eu pegaria geral, mano. De repente, no momento... A gente acabou de falar que não... Eu sou reservado. Eu posso estar vendida pro futuro belo. Faz ideia. Fala, fala. Vai, vai, vai. Elisa... O verbo tá louco. Eita! Ah, não. Pode falar famosa assim? Pode. Ah, e tem várias que ele pegaria. Se for famosa lá mesmo. Tem uma que eu pegaria que ela não é tão famosa, mas... É moiado falar aquilo. A maioria começou a namorar ontem. É, não foda, é. Hein? Fala que isso foi muito bom. Obrigada, nosso sonho de consumo. Nosso sonho de consumo. Não pode falar aqui. É moiado. Ok. Ah. Nossa, nada a ver ela, mano. Obrigado. Nossa, ele nem de gente. Nada a ver. Mas eu quero aqui. Você falou o que? Não, a que você falou. É o nosso sonho de consumo? É o sonho de consumo de vocês? Ah, louco. Meu, nunca. Pode falar. Nada a ver. Pode falar. Quem que você acha que é? Eu achei que era uma pessoa mais par. Mas tipo, pode falar. Mas você da Jung é quem, mano? Ué, eu escutei vocês falaram, mas pode falar. Nada a ver. Não, parceiro. Não pode falar. Não pode, não. Dá nada. Dá nada, mas qualquer coisa a gente corta. Pode dar morte isso aí. Fala, tio. Dá uma hora. Você tá pensando quem é quem? Eu namoro, mano. Fala você, cara. Fala quem que ele falou. Fala bem. Não, só se ele falar. Fala aí. Pô, é o nosso sonho de consumo, mano. Cara, não vou falar. Vai que ela vê isso daqui e já fica como? Não, cara. Não pode, mano. Os nossos sonhos de consumo são tudo como, parceiro. Moriado de falar. Mas por que ele tá bom? Fala aqui. Entendeu? Entendeu? Não pode falar. Vai, vambora. Gente, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like. Fala uma meta de like. 100 mil likes. 100 mil likes eu conto quem é a menina que ele tá falando. Não, 100 likes 100 mil tá suave, mano. Então 100 mil. 300 mil likes. Se bater 100... Não, 100 mil. 100 mil. Mas eu vou contar uma menina que não pode contar. 100 mil. Tem que bater 300 mil likes, mano. Então vai, mano. Se bater 100 mil likes, ele conta. 100 mil likes. E é isso, minha rapaziada. Esse foi mais um vídeo do canal da Love Funk House. E diretamente... Love Funk House!